Começamos essa transmissão com uma triste notícia que acaba de ser confirmada uma noxia de perda após uma explosão em uma espécie de shopping já já todos os detalhes para você ainda são investigados o que teria causado essa explosão que levou a uma grande destruição do local como a gente vê nas imagens no momento em que tudo isso aconteceu pelo menos 90 pessoas estavam ali no local antes um recado rápido não esqueça de se inscrever no canal só clicar no botão vermelho da inscrição ative o sininho para receber nossas notificações dê o seu like e você me encontra no Instagram através do arroba jornalista Fernando Borges triste notícia acaba de ser confirmada pela CNN Brasil um shopping que funcionava também como um armazém que guardava entre seus itens fogos acabou explodindo a notícia acaba de ser atualizada porque mais corpos foram achados no local e chega agora a triste informação que esse episódio que aconteceu na Armênia agora já está com 16 pessoas que infelizmente perderam suas vidas e outras também foram levadas para hospitais com ferimentos muito triste muito bem